Ok, dando início ao segundo bloco, então vamos continuar essa história bonita, essa história exemplar do Antônio na área do esporte. Vamos lá. É isso, e aí quando começou todo esse projeto, minha mãe ficou muito emocionada, eu fico muito feliz porque dar dignidade para as pessoas é o que todos os pais esperam, e foi o que eu estava recebendo, estava recebendo, estava dentro de um esporte, estava recebendo, estava recebendo bolsa de estudo, estava investindo nos meus estudos, então minha mãe ficou muito emocionada. Na época o presidente desse projeto, o dono, era o Chiquinho da Mangueira, e aí a minha família conheceu ele, eu comecei a ir para a TV por conta do esporte, ser entrevistado pelos jornais, e eu dali em diante comecei a ganhar todas as competições, de 100, 200 metros, eu não perdia nenhum estadual, não perdia brasileiro, estava ganhando todas as competições. Perdão, Antônio, tanto corrida quanto salto. Não, eu parei com salto. Aí ganhei salto em altura e salto em distância, mas eu me apaixonei pelos 100 e 200 metros. Posteriormente me apaixonei pelos 200 metros, era muito bom na curva, mas eu estava fazendo parte do revezamento 4 por 100. Exatamente, quando a gente foi recordista em 1997 do Troféu Brasil, que fala tanto, e na TV a gente foi recordista desse Troféu Brasil, inclusive recordista do Troféu Brasil, e tinha participado do Meeting Internacional, quando veio Donovan Bailey, Michael Johnson, eu era um dos que estavam ali com 16 ou 17 anos, eu não lembro, eu era a revelação, eu estava junto com essa galera, então foi muito bacana participar disso tudo. Só que eu estava já com os ligamentos do joelho rompidos, não sabia, estava com um derrame no joelho, fui fazer um exame pré-pessoal americano, e aí notou que eu estava com o ligamento rompido. E aí o mundo desmoronou, né? Foi tudo, assim, muito traumático, porque no esporte amador, infelizmente, você é um resultado, e se você não serve mais, cortaram a bolsa, cortaram a bolsa de estudos, cortaram todo o material esportivo, cortaram todos os patrocínios, e aí fiquei meio que na estaca zero do que faria da minha vida. E aí veio a ideia de estudar direito? A ideia de estudar direito, ela surgiu por conta, eu estava estudando educação física com bolsa 100%, na Castelo Branco, em Realengo, e aí perdi a bolsa no terceiro período por conta disso, por conta dessa lesão, e era difícil ter uma bolsa 100% da faculdade. Eu lembro que eram só os atletas de ponta, tinha outro que foi as Olimpíadas, também estava lá, e eu. Eram uns nós dois 100% só nessa época. E aí eu perdi a bolsa, e aí eu saí da educação física, e eu comecei a trabalhar como office boy, num escritório jurídico, que esse escritório jurídico é da minha tia também, que minha tia se formou em advocacia, com toda a história de luta, como da minha mãe também. E ela conseguiu o seu próprio escritório, ela numa salinha e tudo mais, depois ela prosperou, e eu fui trabalhar como office boy dela, virei estagiário dela, de estagiário eu me formei em direito. Foi o primeiro ciclo da semana da vida. Foi a faculdade? Foi a Suez, me formei pela Suez. Agora, só que em dia de advogado, você foi, caminhou pelo terreno da música, e parece que sua família de início não gostou muito disso, né? É verdade, porque eu agradeço até a minha tia, e todo o ensino que eu tive dentro da área do direito, porque um dos shows que a gente fez, e que fez muito sucesso, chamava-se Audiência Una. Fizemos um show todo voltado, simulando uma audiência judicial, e esse show ficou por um ano no Teatro Zimbinski. E era fenomenal, porque a gente teve uma repercussão muito grande, que o projeto chamava-se Rimas na Sala de Aula, e a gente já fazia com banda e tudo mais. Então, todo o conhecimento que eu obtive do direito, eu coloquei nesse show. E daí, esse show foi fazendo muito barulho, a banda foi fazendo muito barulho, e a gente começou a galgar outras... Perdão, Antônio, já era consciência tranquila? Já era consciência tranquila. Foi consciência tranquila desde o início. E aí, tudo que eu herdei do direito, né, eu coloquei nas minhas artes, mas já estava nesse período de faculdade, office boy, estagiário de direito, já cantando com a banda, já formando a banda, participando de festivais. De onde é que nasceu a ideia da consciência tranquila? É, o consciência tranquila, ele é consciência tranquila por conta de fazer algo pela sociedade, ficar de consciência tranquila de fazer algo pela sociedade. A banda, ela surgiu com a ideia de trazer a contestação social sem ranço, trazendo uma solução para os problemas. Não só falando mal, mas trazendo uma solução para esses problemas. Na época, existia uma incidência muito grande de bandas como o Rei Jaguens de Machine, Planet Ramp, que eram bandas que misturavam rap com riffs de guitarra, solo, convenções, uma coisa mais instrumental, não só propriamente os beats, né? E a gente tinha, sofria um boicote muito grande por ser banda naquela época. E hoje, quantos e quantos rappers fazem tudo com banda, hoje em dia, acústico? A gente já fazia isso em 2002. E eu me lembro de mostrar o meu CD para o Marechal, de a gente se encontrar na Lapa e tudo mais. E eu falava com ele, e ele falava, irmão, você tem que continuar nesse caminho. Se o seu caminho é com banda e você gosta, você não vai mudar por conta dos outros. Não vai nessa. E anos depois, a gente veio tocar junto, eu com a banda, e ele e a gente no Instituto de RJ, a gente se conhecia, pô, tu lembra quanto tempo? Isso que ele falou, eu te falei, tem que ser original no que você faz, tem que fazer o que você gosta, não pode pegar os caminhos. Mas quando a gente ia fazer trabalhos com outras bandas também, em casas de show, por conta de ser rap, também era boicotado pelo cenário de bandas. Porque, ué, mas é banda? Ué, mas tem rap? Não, então não pode. Mas ia nos eventos de rap, ué, mas é rap? Mas com banda? Então também não pode. E a gente ficava nessa. Foi daí que surgiu a Bota a Cara Produções, que eu precisava botar a cara para poder fazer o meu trabalho virar. E foi assim que a gente foi se profissionalizando com a necessidade de poder mostrar o nosso talento. Agora, você consegue se lembrar da sua primeira composição e mandar uma palhinha aí para a gente? Eu me lembro sim. A minha primeira composição foi Usuários da Propina. porque falava na época que tinha o artigo 12, o artigo 12 e o artigo 16. Então fazia toda uma alusão do caminho de um jovem que vem da Zona Norte para a praia e que ele passa por dura e tudo mais. Entendeu? Então a gente conta a história do cara relatando. O refló era muito bom porque falava assim. Parte do dinheiro não está no contra-cheque. O dinheiro ilumina, o dinheiro fortalece. 12 é o... Não posso falar. Eu assino 16. 12 é o... Eu assino 16. Propina. Falava sobre a propina, sobre o... O... Todo esse círculo vicioso, entendeu? Entre você assinar como um traficante por você ser um usuário. Então a gente contava a história de como é uma pessoa da Zona Norte indo para a Zona Sul e como que ela é abordada até chegar lá. Até hoje a gente vê toda essa dificuldade de um jovem da Zona Norte. Agora até tiraram o som das praias e tudo mais. Então você vê que é uma coisa atemporal esse lance de um usuário ainda ser colocado como um traficante. Na época era 12 e 16, né? Hoje, se eu não me engano, é 28 e 33. Mas é interessante que a própria citação que você faz das leis é a confluência entre o músico, o rapper e o advogado. Exatamente. Para você ver que isso já tinha uma... Uma influência muito grande nas músicas, entendeu? Não só essa música, mas o sistema legislativo revolucionário era uma outra música que a gente falava sobre isso também. Tinha a própria audiência UNA. Então eram muitas músicas que a gente relatava isso, entendeu? Tinha o início de um show que era a audiência UNA era uma própria petição. Então vinha Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho Antônio Carlos Coelho Só mais um desempregado solteiro Identidade e CPF Números conferidos Na cópia e anexo Endereço e CEP Na formalidade Então era toda aquela linguagem jurídica de uma ação trabalhista e a gente colocava tudo isso nas músicas, entendeu? E isso foi muito importante porque começou a atrair atenção não só de rap, de MC de quem gostava de hip hop mas quem gostava de música em geral porque essa linguagem jurídica e todos os efeitos que a gente colocava porque na época tinha um rapaz que fazia beatbox e era muito legal atraia muito a atenção das pessoas e em um dado momento do show a gente trazia uma novidade uma particularidade alguma coisa que aconteceu naquele momento entendeu? Então tiveram momentos que a gente falou sobre milícia falando sobre o menino João Hélio que foi assassinado foi arrastado então tiveram a influência do gangster rap e a diferença para a rima nacional então tudo isso a gente abordava assim assuntos que eram atuais isso no intervalo do show a banda saia e a gente fazia essas rimas com beatbox e isso também fez muito barulho foi muito legal e aí é exatamente isso a milícia é muito legal porque o refrão falava milícia ou malícia o povo da favela se arrisca na mira a comunidade fica eu esqueci como é que é cara olha eu estou pegando uma polinha aqui que eu esqueci são letras muito antigas mas todas elas tinham faziam um duplo sentido do lance do poder entendeu então a gente brincava muito com isso entendeu mas eu acho que a minha memória já está ficando sabe tem que dar uma estudada antes para eu poder fazer essas entrevistas e lembrar das letras mas graças a Deus elas estão registradas aí dá para a gente brincar e mostrar depois como é que foi isso tudo aí é interessante que elas são antigas como você disse mas ao mesmo tempo absolutamente atuais são problemas da realidade de hoje infelizmente 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 são totalmente atuais então a gente faz o rap tem muito isso ele é atemporal porque a gente coloca problemas infelizmente a gente coloca problemas sociais que não se acabam que persistem que estão aí e não modificam vocês têm se apresentado em uma série de festivais e além de casas casas de shows pelo Brasil afora e até no exterior dessas qual foi aquela que você achou mais marcante mais importante para a carreira sua pessoal e do grupo bem existem dois comparativos aí a banda a banda consciência tranquila com o seu trabalho autoral conquistou muita coisa inclusive o RPB que é o rap popular brasileiro festival da CULFA da Beat 98 e da Globo a gente venceu a etapa estadual e nacional que foi em Fortaleza e de melhor música isso era consciência tranquila não fazia cover não fazia releituras cantava só músicas autorais e a gente venceu vários festivais com a nossa música autoral e sem dúvida assim um dos shows que pra gente marcou foi o Kizom Beat que foi em Córdoba porque a gente chegar num aeroporto e a gente ser recebido por vários argentinos com blusa do Flamengo blusa do Brasil e tudo mais a gente foi de caramba não caiu a ficha e a gente todos os shows que nós fizemos foram muito cheios muito lotados e a gente ficou assim espantado com a receptividade até porque a gente tinha aquele lance assim será que vão tratar a gente bem é tão difícil quando se sai do seu país e tudo mais esse foi muito legal porém a Pedra do Sal foi um marco assim na carreira da banda Consciência Tranquila já tocamos em rede nacional e tudo porém a energia que tem na Pedra do Sal para a banda Consciência Tranquila foi única aí já era um outro projeto que aí já vem o baile Black Bomb e o Black Bomb tá aí acho que na próxima semana vai ter uma outra edição e eu espero estar lá Antônio muito obrigado pela sua participação muito rico essa sua trajetória é um exemplo para os jovens que estão começando como é que você pode fundir de repente uma área de conhecimento digamos acadêmico e com a música e passar uma mensagem importante para a juventude e para o povo de uma maneira geral muito obrigado e o que a gente deseja para você continuando com muito sucesso nessa sua carreira valeu eu que agradeço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto